Bom dia, bom dia, manhã de domingo, eu tô aqui, mais uma etapa do meu desafio aí, eu tô hoje fazendo com a minha companheirinha aqui o desafio na Speed, eu tô aqui na BR-386, uma paisagem bonita também, mas não é tão legal como a gente tá fazendo MTB aí, mas o importante é, é mais um dia aqui do desafio, mais uma etapa do desafio, não vai ser muito, acredito que uns 42, 50 quilômetros, mas tá aí, cumprindo mais uma etapa do nosso grandioso desafio das Américas aí, em Sarandim, no Rio Grande do Sul, num domingo, valeu gente, um abraço. Bom gente, metade do caminho, a gente tá aqui, no trevo de Constantino, na BR-386, aqui é a linha Tiscom, e a gente vai continuar agora com a nossa volta, que vai dar mais uma extensãozinha, por exemplo, eu, de uns 21 quilômetros, e domingo tá aí, desafio das Américas sendo cumprido, Magrela tá aí. Bom gente, eu tô aqui na 386, 15 quilômetros da cidade, tô aqui, num lugar que a gente vê sempre, e um lugar aqui que é imperdível, que você quando descer na 386 aqui, em direção à Constantina, você tem que vir pra ser bem atendido. Aqui é um local, aqui, onde você tem os produtos coloniais, que você escolhe, aqui pelo menos já tem um café da manhã, aqui nossos amigos estão aqui, e eu não posso deixar de recomendar esse lugar a todos que passam aqui pela 386, 15 quilômetros da cidade de Sarandim, pra pegar um suco de uva, o vinho do Deunico, tem salame também, tem o torresmo do Deunico, é aqui que é o lugar, olha aí ó, farinha de milho, os ovinhos fresquinhos, e a nossa, aqui ó, olha que delícia que tem aqui ó, e aí você tendo o tempo, você para um pouquinho né, e se dirige ao lado ao meio dia, pra fazer a refeição aqui no restaurante Lazzarotto, da Andréia e do Marcelo, e o Nico tá por aí? Foi tratar, foi tratar, então tá, então a gente vai passando aqui, aí mostrando pra vocês aí quem tá com vontade de uma bolacha caseira, a bolacha pintada também né, e aí ó, pãozinho caseiro, geleia, e claro, a sua revistinha também né, diversos tipos de cuir, e agora a gente vai ali, incomodar a Andréia um pouquinho, e mostrar, o que a gente tem de bom aqui na BR-386 né, que é a cantina do Deunico aqui, os produtos coloniais, a magrela tá aqui, e a gente vai ver se, se acha a Andréia aqui no, no restaurante né, pra incomodar um pouquinho a Andréia, olha o lugar aqui ó, pra você parar, sentar, tomar um refrigerante, um suco gelado, uma cervejinha quem sabe né, e aqui, é o restaurante, da Andréia, que tá fechado, a gente vai ver se, se localiza o pessoal aqui, ih mas tá todo mundo descansando, a porta tá, olha aqui, tô achando que a porta, tá aberta, e a gente vai, ver se faz uma, visita pra Andréia aqui, incomodar a Andréia um pouquinho aqui, mas eu acho que aqui, é a escada que sobe pro restaurante, não, tem a porta do restaurante aqui, a gente vai ver se tem gente aqui, vamos chegando aqui na cozinha, a gente vai dar um bom dia, peguei todo mundo trabalhando, o pessoal tá preparando o almoço, bom dia! Não, olha aqui ó, e o pessoal aqui ó, tá preparando o almoço de hoje, aqui vai sair o estrogonofe de frango, pelo que eu tô vendo, e a nossa amiga Andréia tá aqui ó, espetando, é o franguinho? O franguinho tá aí ó, não, aqui ó, não tem como, hoje, hoje eu vim fazer, eu o convite pra vocês, Andréia sempre me convida, e eu digo, Andréia, ó, tô vindo, reserva a minha mesinha do canto, e a gente tá aí, hoje, olha aí, então, depois fomos espetar a ovelhinha, né, e o pessoal tá aqui, no capricho, e eu, né, eu cheguei, de surpresa hoje aqui na Andréia, né, cheguei de mansinho, já fui ali no mico, já fiz ali, e tá aqui, tamo convidando vocês aqui, 15 quilômetros da cidade, aqui, qual é o quilômetro, Andréia? É o 118.4, 118.4, então, o restaurante Lazzarotto, do lado do Del Nico, e aqui, é o lugar aqui, ó, você tem, a minha mesinha do canto, é essa aqui, tá sempre reservada, né, mas, todos os lugares aqui, são uma delícia, então, fica o convite pra vocês, virem aqui, né, Andréia? Isso, e, quem não conhece, conhecer, olha aí, quantos? Meu Deus do céu, então, tá aí gente, fica aqui, o meu convite, da Andréia, do Marcelo, do Nico, e dos familiares aqui, pra que venham, pra cá, experimentar, as delícias, do restaurante Lazzarotto, e da família toda aqui, então, fica aqui, bom dia a todos. e aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal